Alimento Matinal Olá, paz do Senhor, que alegria nesta quinta-feira estamos aqui de volta, agradecemos a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concede de estarmos aqui mais uma vez junto com você a compartilharmos a Palavra de Deus Obrigado ao Pastor Presidente, Pastor Ailton José Alves, a Irmã Judite Alves, a Serva do Senhor enfim, obrigado a você, carinho especial da sua audiência, você tão especial pra gente como a gente agradece e agora juntos vamos estar meditando na Palavra do Senhor adentrando aí a sua casa neste momento, você que está aí no seu sofá ou mesmo no quarto ainda descansando mais um pouquinho ou no preparo já das coisas que vão realizar-se no dia a dia ou mesmo no seu pontinho de comércio, mas sempre ligado com a gente ou nos assistindo, ou ouvindo, você que vai no seu carro, obrigado pela carona você que está caminhando, mas está no celular ou através das redes sociais que bom, que bom, muito obrigado por esta oportunidade tão boa, tão maravilhosa que o Senhor nos concede a estarmos aqui nesta manhã e dando a continuidade da série Milagres de Jesus ainda, não é, os Milagres de Jesus são maravilhas porque apenas não falamos a realização do Milagre mas o aprendizado, os detalhes que o Senhor nos ensina, não é então, mais uma vez estaremos com você eu convido, vem com a gente Evangelho de João, capítulo 5 e a partir do primeiro versículo hoje, junto com você estaremos falando sobre a cura de um paralítico de Bethesda Evangelho de João, capítulo 5 e vamos lá depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém ora, em Jerusalém a próxima porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Bethesda o qual tendo cinco alpendres nesse jazia grande multidão de enfermos cegos coxos e paralíticos esperando o movimento das águas portanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse e estava ali um homem que havia trinta e oito anos se achava enfermo e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo disse-lhe quer ficação o enfermo respondeu-lhe senhor não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque mas enquanto eu vou desce outro antes de mim Jesus disse-lhe levanta-te toma tua cama e anda logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu e aquele dia era sábado então os judeus disseram aquele que tinha sido curado é sábado não te é lícito levar a cama ele respondeu-lhe aquele que me curou ele próprio disse toma a tua cama e anda perguntaram-lhe pois que o homem que te disse toma tua cama e anda e o que fora curado não sabia quem era porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe eis que já está e são não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara aleluia que maravilha né o texto é um pouquinho extenso apenas lembrando que o evangelho de João apenas João foi que narrou essa história de milagre mas temos grande aprendizado aqui dentro através da direção do Espírito Santo lembrando aqui antes da gente entrar no comentário mesmo do texto algumas orientações a respeito dessas festas que aconteciam em Jerusalém eu até trouxe aquela ajudinha que a gente sempre gosta e serve muito bem para mim para você em Jerusalém costumeiramente acontecia festa da Páscoa festa de Pentecostes festa dos tabernáculos a gente não vai dar o detalhe a respeito das festas devido ao tempo mas o leitor de Bíblia vocês que estudam explica muito bem como era o sentido de cada uma dessas festas e em uma dessas festas que estava ocorrendo em Jerusalém o cenário de Jesus desta vez é isto aqui ele vai até uma dessas festas não há clareza aqui no texto de qual seria a festa se Pentecoste Páscoa ou Tabernáculos não e vamos seguindo aqui também tem fala sobre uma porta a porta das ovelhas esta porta também é mencionada no livro de Neemias Velho Testamento capítulo 3 versículo 1 e 32 você pode confirmar isto lendo lá ela explica melhor a respeito desta porta e o nome do tanque este tanque se chamava em hebreu Bethesda e o significado é casa de misericórdia temos também aqui no texto estamos fazendo essa explicação introdutória que serve muito bem porque o texto vai falar vez por outra no tanque vai falar vez por outra no alpendre e esse alpendre aqui ele era uma estrutura aberta com telhados grandes sustentados por colunas e serviam muito bem como proteção ao sol à chuva e outras intempérias e é neste cenário aí quando Jesus vai a uma das festas em Jerusalém que ele vai até este local e este local o cenário é este versículo 3 diz que jazia grande multidão de enfermos aí dá uns detalhes aqui de alguns claro que havia muitos outros cegos coxos paralíticos esperando o movimento das águas era este lugar aí superlotação 5 aqui o detalhe do texto é 5 alpendres cheios de doentes esperando isto que movimento de água versículo 4 responde por quanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água vamos parar aqui um pouquinho e já vamos degustar este detalhe aqui é gostoso não é a gente mergulhando nesses detalhes dos milagres de Jesus e este lugar aí repare que um cenário de dor sofrimento um cenário de doença todo mundo só falava em doença e aquele cenário de impossibilidades um cenário assim podemos dizer triste porque só tinha dessas pessoas aí paralítico coxo outras enfermidades possivelmente leprosos também e eles ficavam ali com uma finalidade finalidade de esperar um movimento de água que era realizado em certo tempo pelo anjo e a palavra do Senhor eu já quero confirmar aqui ela é pura ela é verdadeira ela é real ela é completa ela é perfeita e nós cremos que isto aqui é verdade sim e destacando que isto aqui era uma ação de sobrenatural coisa divina repare que o detalhe aqui diz que era em um certo tempo que isto acontecia porque coisa sobrenatural não é todo dia não é toda hora não é aquela coisa estou chegando é amanhã não é é sexta-feira o dia dos milagres segunda-feira o dia da libertação não não coisa do mundo espiritual sobrenatural é de repente é tanto que diz em certo tempo não tinha celular zap né para passar aquela mensagem e dizer olha estou chegando se prepara todo mundo é tal dia é tal momento é tal horário não não porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água a função era esta de movimentar via regras ali é que o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse sim claro Deus tem as suas maneiras de trabalhar alguns estudiosos que assim fica um pouco não é assim muito sem aceitar o primeiro mas Deus faz como ele quer claro que ele está para abençoar a todos realizar um milagre em todos mas há momentos que ele tem exclusividade lá na frente lá no texto a gente vai ver isto ocorria isto aí o povo sabia e fazia peregrinação se posicionavam ali à beira do tanque à espera deste dia que ninguém sabia a hora como eu já falei nem o tempo mas acontecia este movimento das águas ali dentro daquele tanque e que tinha uma finalidade de milagre de qualquer enfermidade de alguém que chegasse a mergulhar conseguia a cura ali e entre tantos e tantos estava também ali um homem desde já não há clareza aqui no texto de nome idade família de onde veio os anos que contém aqui no texto destacando bem fala a respeito do tempo que ele carregava a enfermidade repare só vem comigo mergulhe aqui e estava ali versículo 5 um homem que havia 38 anos se achava enfermo então estes anos aqui é destacando o tempo que ele levava aquela enfermidade e não a idade não sabemos qual a idade dele não é não sabemos se desde a infância ou adolescência bom 38 anos que ele era enfermo e estava ali entre tantos ali esperando também o milagre ansiando claro todo mundo queria a cura e já destacando que esse lugar aqui de muita gente não é trazia incômodo desconforto muito humano junto deveria exalar algum cheiro ali que talvez não muito agradável mas repare quem vai a este lugar e Jesus vendo este deitado vamos dar outra paradinha é um lugar que naturalmente não é desejado para ninguém nem para mim nem para você quem é que quer sair de casa a este lugar vai para onde é lá tem muito enfermo muita gente só contando sofrimento só falando em comprimido em remédio ai que dor ai eu estou sofrendo ai isso está acontecendo comigo ai isso é ruim e é solamúrias e é uma coisa que não é desejada que não é assim apreciada por ninguém a visitar estes lugares repare que destacando eu destaquei aqui no início do texto que havia uma das festas acontecendo em Jerusalém e Jesus vai exatamente a uma dessas festas só que antes mesmo de chegar ao local da festa não é ele vai a este lugar havia este estanque ali com água entrada de templo que era servia muito bem para purificação de judeus vocês sabem disso que era ritual eles antes de entrarem no templo lavar os pés lavar as mãos e Jesus escolhe ir exatamente neste lugar já segure ai a palavra nesta manhã aleluia ele está presente aqui e é exatamente neste ponto de dor de impossibilidade de desespero de angústia estes ambientes enegrecidos como alguém pode dizer tem pessoas que vai apenas auxiliar alguém está ali fazendo companhia num hospital em certos setores de certas enfermidades e quando termina o dia eles dizem meu Deus eu passei um dia num local num hospital que lugar macabro o povo só chora ou vi um morrer ali vi outro gemer lá e este local ai e é este e esses ambientes esses cenários que Jesus vai receba nesta manhã ele te visitando ai agora talvez ninguém queira lhe dar atenção talvez alguém diga olha se for pra ir pra estar contigo mas pelo amor de Deus não fala em doença tu só fala em remédio em exames e ninguém quer saber e ninguém quer ouvir mas exatamente este lugar a estas situações a estas circunstâncias que o Senhor vai em um desses alpendres estava ali era aquele homem era muitos repare que o texto aqui destaca um detalhe grande multidão e entre tantos ali estava este e o Senhor também visita o teu alpendre nesta manhã segura ai a palavra está chorando angustiado se sentindo talvez desprezado aquele carinho talvez no hospital ai neste leito neste momento esperando o exame esperando a recuperação da enfermidade parece que anda um pouco esquecido Jesus está chegando aleluia oh que maravilha e Jesus vendo Jesus entra no local com exclusividade havia muitos enfermos mas ele vai diretamente ao homem e o olhar dele é um olhar em detalhe vendo eu vou repetir vendo este chega destaca este porque havia ali ao redor do homem o cego o colcho aquele aquela este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo repare que Jesus tinha sim conhecimento como ele tem também conhecimento da sua situação ele sabe de todas as coisas ele penetra no teu profundo nesta manhã aleluia ele sabe de tudo de ontem hoje o que deu o teu exame a doença que está aí dentro do teu corpo há quanto tempo tu vem sofrendo a busca que tu fazes aos médicos a remédios para conseguir cura ele sabe de tudo como ele sabia aqui deste homem diz aqui sabendo que estava neste estado havia muito tempo aí faz uma pergunta olhando ali para o homem que lindo aleluia aquele olhar penetrante aquele olhar de soberania aleluia aquele olhar tão forte exclusivo a situação do homem como ele também está olhando agora para você queres ficar são aleluia olha a pergunta de Jesus versículo 7 a resposta do homem o enfermo respondeu lhe ele faz um trato a Jesus senhor quando ele chama Jesus de senhor não é reconhecido a soberania o poder porque ele não sabia nem quem era Jesus ele não tinha conhecimento até aquele momento então em respeito ele diz senhor não tem homem algum quando ele diz isto ele fala a Jesus a respeito do desprezo da rejeição aqui fica uma pergunta esse homem não tinha amigos esse homem não tinha família claro que deveria ter mas você sabe muito bem que situações assim amigos são distantes e até a família sim às vezes alguém tão amado querido se sabe a notícia adoeceu foi internado não está bem primeiros dias aparece tantas ajudas todos querem ficar fazer companhia visitar olha vamos revezar eu vou de noite você vai durante o dia ou eu vou de dia e tal eu fico lá está precisando de alguma coisa vai embora uma semana duas três trinta dias aí já começa a diminuir não é assim a realidade dois meses três meses seis meses muito mal ficar família acompanhando e às vezes a família quer dar até assistência mas todo mundo está ocupado tem seus compromissos até precisa trabalhar até para auxiliar melhor o enfermo não que não ame não que não esteja preocupado e quando a coisa vai arrastando para oito meses dez um ano dois três a coisa já não é como começou não tem mais aquela frequência alguém às vezes nem liga mais e tem até aqueles ousados que às vezes não tem medidas equilíbrio até liga para a família e já morreu não é assim que acontece é a realidade é a realidade e a gente não pode esconder isto possivelmente fosse também a realidade deste aqui e ele se queixa a Jesus eu não tenho ninguém ele até diz homem algum porque ele por ser homem não sei se era pesadinho forte aí ele dá eu gosto dos detalhes vem 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 mergulhando com a gente aí ele diz que quando a água é agitada ele começa a contar a Jesus o que acontece ali como é a coisa ele não conhecia Jesus aí ele começa a contar porque a regra não era pular no tanque quando quisesse não era quando o anjo viesse agitasse a água o movimento das águas o primeiro que mergulhasse receberia a cura veja que havia uma limitação uma condição e ele conta isto a Jesus aí ele diz que quando a água é agitada ele diz me coloque vamos devagarinho me coloque ele está dizendo a Jesus eu dependo eu não tenho quem e talvez seja também a sua lamúria nesta manhã neste dia ou há quanto tempo eu dependo me coloque me faça me dê ajuda lembre de mim me coloque no tanque aleluia como é gostoso os detalhes mas enquanto eu vou olha o detalhe ele diz para Jesus eu me esforço eu faço a minha parte eu tenho interesse eu batalho para alcançar o milagre eu faço alguma coisa aí ele termina falando a Jesus sobre a frustração desce outro antes de mim significa dizer eu vejo um milagre acontecer em outros e outros mas nunca dá certo para mim nunca eu consegui esta é a minha situação e Jesus ali parado olhando escutando dando atenção aleluia que é coisa rara também alguém quando começa a falar de um probleminha de enfermidade alguma coisa e já vai falar da tua doença para para já sei tu toma descomprimido não é isso pronto tá bom só fala em exame só fala em médico aí dá logo aquela cortada assim é ou não é assim essa situação que se vivencia ou então olha por mim aquele problema com meu marido lá vento chorando essa é a realidade gente é a realidade que dói ninguém tem paciência atenção ouvir olhar repare um detalhe aqui Jesus eu vou repetir e Jesus vendo parado ali escutando palavra por palavra detalhe por detalhe vírgula por vírgula e ele termina a história que o contara Jesus um pedacinho ali da conversa dizendo desse outro antes de mim e eu não consigo frustração nunca deu certo atenção nesta manhã ah como Jesus está presente segura aí às vezes não entendemos que no projeto de Deus como este homem aquele nunca eu vou repetir nunca ia ser curado com o movimento das águas dentro do tanque porque na determinação do eterno criador estava ali aquele momento de encontro do mestre naquela posição dele ali deitado e iria acontecer o milagre deste jeito e não iria nunca acontecer no movimento das águas de dentro do tanque aí a gente se pergunta se no projeto de Deus não é para alcançar o milagre dentro do tanque que faz então ele que faz então a gente ter de estar próximo ao tanque vale a pena está perdendo o tempo por que que a gente precisa estar neste local incômodo desconfortável esperando uma coisa que nunca vai acontecer ali dentro por isso que nunca aconteceu aí a gente continua se perguntando para que que eu tenho que esperar junto porque não era só ele eram cinco alpendres lotados super lotação que é que eu tenho de estar junto de fulano que ai ui aquele aquela e eu tenho que ficar exatamente neste ambiente esperando este milagre que não vai acontecer ali tempo no tanque de Bethesda lição de aprendizado aprendizado de paciência perseverança aprendizado de ter que continuar ali mesmo quando se sabe que o milagre não vai acontecer dentro do tanque mas sempre com aquela esperança avivada de que o milagre vai acontecer um dia isto não é fácil este homem amanhecia cada dia do seu viver com a sensação de será que o anjo vem hoje porque ninguém sabia o dia e nem a hora da chegada do anjo para agitar o tanque será que vem hoje quantos dias ele não viu passar terminar a tardinha a noite e cadê anjo que não veio coisa nenhuma um ano dois cinco dez vinte quinze vinte anos e quantas vezes ele viu outros quando acontecia do anjo vir agitar a água outros mergulhavam primeiro já saiam imediatamente do lugar já não interessava mais ficar ali recebeu já a vitória já conseguiu o milagre e ele viu presenciou o milagre nos outros mas cadê o dele não é fácil o senhor te diz nesta manhã aleluia como eu sinto a presença de Jesus comigo aqui nesta manhã tempo no tanque de Betesda tempo de aprendizado tempo de esperar e esperar e esperar pra ver qual é a definição que vai acontecer mas por que que eu tenho de estar ali por que que eu tenho de ficar aqui você está perguntando ou não é assim nesta manhã está até chorando oh meu Deus se eu pudesse eu dar uma carreira junto desse tanque de Betesda que zoada que tanta gente todo mundo só fala em dor e sofrimento se eu pudesse eu comprava uma casa ia pra uma casa nova se eu pudesse eu ia morar num sítio se eu pudesse se eu pudesse não não fique lá que dor ui como é forte fique aí tempo no tanque de Betesda aguardando porque foi lá neste lugar que Jesus foi Jesus não agitou a água escutou a história sabia de tudo o milagre não aconteceu dentro do tanque mas aconteceu fora próximo ao tanque entendeu entendeu é forte né ah se eu pudesse irmão eu não olhava nem mesmo pra esse tanque só vivo vendo milagre povo contando testemunho mais história e eu faço força e eu batalho não foi fácil repare que quando Jesus chega ao detalhe lindo a vista deitado olhando pro tanque há quanto tempo tu não tá olhando pra esse tanque né calma calma ele tá chegando aí ó bem pertinho do tanque tá chegando a hora do milagre olha uma ajuda nossa Jesus está aqui conosco nesta manhã aleluia 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 eu sinto a presença do Senhor vamos correr que o tempo não espera por ninguém acabado de ouvir a história é lindo mestre é lindo ele olhando escutando e o homem lamentando assim 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 aí autoridade de mestre com poder a hora do milagre Jesus disse-lhe levanta-te toma tua cama e anda na hora o milagre aconteceu foi até uma surpresa para o homem reparem que foi um milagre exclusivo não houve pedido não houve clamou não houve fé porque ele nem sabia quem era Jesus quem era aquele homem falando ali com ele logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu já não interessava mais ficar naquele lugar as águas do tanque já não lhe interessavam a mais passou ficou não preciso mais é hora de sair da beira do tanque segura aí vai chegar a hora viu de sair de perto da beira deste tanque segurou aleluia oh aleluia e aquele dia era sábado especial exclusivo milagre a cama era tipo uma esteira nas costas lá vai ele com a cama andando aí coisa de Deus Jesus incomoda o que ocorre é que os judeus encontram ei está carregando essa cama vai para onde o homem o homem que me curou ele disse que eu tomasse a cama e saísse andando aleluia você viu gente incomodada com a cama aquela cama ia servir de testemunho para ele quando contasse a história era o comprovante olha foi nesta cama que eu passei muitos anos e foi nesta cama que quando Jesus chegou que ele estava deitado para contar a história do milagre e então ficaram ali meio embravecido mas o homem não conhecia Jesus ele não sabia quem era Jesus aí um dia ele vai ao templo e quando está ali no templo ali possivelmente não se adorando a gratidão não sei não sabendo porque ele nem sequer agradeceu a Jesus ele ficou tão animado que pegou a cama e já partiu saindo de perto do tanque saindo daquele alpendre cheio de multidão de doente versículo 14 depois Jesus o encontrou no templo e disse lhe dá uma recomendação eis que já está e são não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior te conserva direitinho para que a coisa não piore Jesus sabe porque teve de avisar isto ao homem aí ele conheceu Jesus e ele na simplicidade anunciar aos judeus que Jesus era o que o curara aleluia que maravilha e queremos encerrar aqui e lhe dizer que conserve a fé a perseverança ele está chegando para realizar um milagre grande na tua vida e tu vais voltar ao templo para agradecer e dizer olha o homem que me curou ele é o filho de Deus amém e amém aleluia alimento matinal e amém 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 Obrigado.